Vamos fazer mais sucesso Vamos nessa, Alessandra Vamos fazer música paraense Quem quer dançar o bregoso aí? O bregaço da Alessandra Lins Vamos pra cima aí, minha banda Em nome de Fábrica do Açaí Alô, Paulo Vamos pra cima, vem É Bersão Viana Alô, botou a cara, quero ver você comigo Vem, vem E não foi só uma chuva de verão Nem uma paixão de carnaval Nem só uma noite de prazer Foi muito, mas foi tudo E mais do que depressão Mais de tudo que eu sempre sonhei Quando estivesse grávida tinha parido agora Vamos junto, bolsinha Oh, 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 oh E aí? Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu, eu sei Eu sei que fui culpada, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria deixar morrer Não iria deixar morrer Eu sei que fui culpada, por favor Eu sei que fui culpada, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Atenção, meu amor Atenção no tua cara é com vocês Eu quero ver, vai Em nome de vereador Apresento a vocês Apresento a vocês Minha verdadeira Vai me levar pra mim Vai me levar pra um caminho Um lugar que ainda possa me ter Ele tem no meu coração Bora, Josi Vem que vem Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ele não sinto nada Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ele não sinto nada Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ele não sinto nada Mas brincou Mas sorriu Não deu valor Me negou Seu amor Hoje por ele não sinto nada Não Em nome de Nave O abençoado Alô Moisés Flora Paulinho Não me deixe só Princesa Não me deixe só Oh Bora pra cima Mão tua cara Vem de cima Reprega Reprega Meu patrão Viu a coça Do grupo São Jorge Conjaneira coça Bora, chequei Impressão Impressão Meu coração Meu coração Sinto que ele vai parar Se você se for de mim Se você de mim fugir Se você de mim fugir E a minha boca Jamais irá provar Lábios tão docis assim Com você Eu amo Procure entender Que sem o seu amor Eu sei viver Sem teus olhos Para me olhar Sem tua boca Para me beijar Sem teu cheiro Pra me enlouquecer Sem teus braços Pra me abraçar Sem teu corpo Pra me dar prazer Sem você É bom pra me amar Não, não Me deixe só Princesa Não, não Me deixe só Te quero Não, não Me deixe só Princesa linda Não, não Me deixe só Não Tem mais sucesso Alô, Andrézinho Do grupo Samos Jorge Aqui no abraço Garoto Alô, parte E dance E dance Bora, vai, é cabelinho Meu amor Não me deixe, por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Meu amor Não me deixe, por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Sei se ferir Me fez você sofrer Mas peço seu perdão Sem você Eu não sei viver Sem teu corpo quente Pra me aquecer Sei que vou morrer Sei que vou morrer Lembra dos momentos De infelicidade Quando o nosso amor Incendiava a cidade Sei que essa chama Não se apagou Vamos tentar juntos É acender o nosso amor E ter um beijo na boca Por favor, não vá, meu bem Você é a coisa mais louca Quer tudo outra vez A minha vida é tão vazia Se você não sei me ver Devolva minha alegria Quero meu sol brilhando outra vez Ex-teis Minha vida Mais E amor